Peixes, hortaliças e até um caminhão do SESI com o chefe de cozinha ensinando receitas. É a primeira feira da Secretaria de Estado de Agricultura com produtos do Agropolo da Ilha, a preços acessíveis para a Semana Santa. Essa é a primeira feirinha que a gente está fazendo, na verdade ela é mais para estimular e falar sobre essa tradição da Semana Santa, a gente trazer os peixes dos nossos produtores locais para serem vendidos diretamente ao consumidor, do produtor ao consumidor. E isso para que? Para que a gente possa estimular as cadeias produtivas que nós estamos implementando aqui na ilha, aqui no Agropolo da Ilha. Seu Raimundo é produtor de peixes de São José de Ribamar e faturou na feira do Agropolo da Ilha. Olha, é muito importante ter esse tipo de evento para incentivar o pequeno piscicultor, o agricultor, para movimentar a economia. Os moradores da Coab que visitaram a feira aprovaram os produtos. Os produtos são bastante frescos, o preço do camarão está bem acessível, um camarão que já vem descascado. Eu acho a iniciativa muito boa, eu acho que tem que ter mais coisas desse tipo nos bairros.